Tenho ciúme Tenho ciúme Do vento que me atraiçoa Que vai me beijar-te na proa E morre pelo que vês Tenho ciúme Do ar, da boa cheia Do que no teu corpo se aleia Para contigo ir bailar Tenho ciúme Das ondas que se levantam E das sereias que cantam Que cantam para te encantar Oh meu amor marinheiro Oh dono dos meus anãos Não deixes que à noite a lua Louva amor aos teus cabelos Não olhes para as estrelas Porque elas podem roubar No verde que há nos teus olhos Teus olhos da cor do mar Oh dono dos meus anãos Oh meu amor marinheiro Oh dono dos meus anãos Não deixes que à noite a lua Não deixes que à noite a lua Rouba cor aos teus cabelos Não olhes para as estrelas Porque elas podem roubar Porque elas podem roubar O verde que há nos teus olhos Teus olhos da cor do mar O verde que há nos teus olhos da cor do mar O verde que há nos teus olhos da cor do mar É uma voz que se levanta Mais alta do que o mundo e do que nós Me faz chover-me os olhos Quando canta Num pranto que me desce A minha voz Me faz chover-me os olhos Quando canta Num pranto que me desce A minha voz Afunda-me os sentidos E o tempo Ao ponto mais distante do que sou E abraça aquele lugar Que tão cinzento Se esconde sobre a nevo Que ficou Me abraça aquele lugar Que tão cinzento Se esconde sobre a nevo Que ficou E grita-me no peito Enquanto sente Me chegar A face triste de amor Mais alta do que o mundo E do que a gente A voz Já não é voz Chama-se dor Mais alta do que o mundo E do que a gente A voz Já não é voz Chama-se dor Mais alta do que o mundo E do que a gente E do que a gente A voz Não é 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 voz Só falando Não é voz Não é voz Não é voz No casamento Já tem a data marcada Embora qualquer dos noivos Tenha pouco ou mais que nada Vai ter a Bia A festa que ele deseja Irá toda a moraria Ver o casório na igreja Na moraria Só falam do namorico Ai, a Bia Namora o Chico As conversas são iguais Ai, qualquer dia Deus queira que isto não mude Que a senhora da saúde Vai ser pequena demais Na moraria Na moraria Só falam do namorico Ai, a Bia Namora o Chico As conversas são iguais Ai, qualquer dia Deus queira que isto não mude Que a senhora da saúde Vai ser pequena demais Amém Amém